Agora são 8 horas e 26 minutos e amanhã, dia 25 de janeiro, completa um ano que o crime socioambiental da Vale, em Brumadinho e na Bacia do Rio para Opeba, aconteceu. E para falar a respeito disso conosco, temos aqui nos estúdios do Jornal Brasil Atual, o coordenador nacional do movimento Desatingidos por Barragens, o MAB, Gilberto Servinski. Bom dia, Gilberto. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes desta rádio. Gilberto, completando um ano desse crime da Vale, ali em Brumadinho e na região, qual a situação das famílias que foram afetadas hoje? Minas Gerais tem dois grandes crimes em pouco tempo, que a gente também não pode esquecer do crime que aconteceu em Mariana há 4 anos, que não está resolvido. E esse crime, que completa agora um ano, que aconteceu em Brumadinho, causado pela Vale, que é uma empresa internacional, uma empresa que havia sido privatizada, ele deixou um saldo muito negativo e tem problemas que vão ficar por um longo tempo. Essa tragédia, esse crime, nós chamamos isso de um crime, porque a Vale já tinha, inclusive, documentos internos dela, que depois foi revelado pelos órgãos do judiciário, que ela já previa que poderia estourar e poderia matar 215 pessoas e o custo por pessoa eles tinham estimado em 2 milhões e 600 mil dólares. E lá deixou 270 mortes, desses 11 ainda não foram encontrados, essas 270 mortes, 250 eram trabalhadores da própria Vale, foi 40% dos trabalhadores daquela unidade de produção da Vale, por quê? Porque o refeitório estava abaixo de uma barragem, atingiu 270, 280 quilômetros, que é o rio Paralpeba, até chegar na hidrelétrica de Três Marias, então destruiu todo um rio, uma bacia. Ao longo dessa bacia, existem 19 municípios que vivem mais de 600 mil pessoas, sendo que as diretamente, as que estão mais próximas, que têm acesso de água e mesmo agora, numa medida emergencial que foi feita lá, 108 mil pessoas tiveram que receber auxílio, e estão recebendo auxílio emergencial, ou seja, para ter uma dimensão da amplitude da quantidade de pessoas que estão sendo atingidas. Tem problemas de toda a ordem, porque vai desde um problema muito grande de saúde, de contaminação da água, das famílias que ainda não têm a reparação, as indenizações, reparações feitas. Então nós, os atingidos por barragens, nesse um ano, para nós é uma data de luto, de muita tristeza, de dor, mas também é uma data que nós não podemos deixar ser esquecida, porque a Vale considerou isso como uma fatalidade, e não é uma fatalidade. É um caso de uma grande mineradora que coloca o lucro acima da vida, e que coloca a vida das pessoas como se fossem simplesmente objetos, coisas, e ela considera a vida das pessoas como custo. Então essa tragédia não pode ser esquecida, e por isso que nós também estamos em luta, estamos passando pelos municípios lá, todas essas regiões agora nesses dias, e uma marcha, uma caravana, nós estabelecemos uma quantidade, uma meta, de colocar no mínimo um marchante por vítima. Por isso que nós estamos em torno de 300, mas essa era a ideia simbólica, para fazer uma homenagem a esses que foram, e continuar a luta com os que ficaram. E essa marcha, a marcha dos atingidos, chega hoje em Betim, e amanhã em Brumadinho? Hoje ela está em Betim, hoje nós também temos, lá é um momento de muita chuva, então às vezes tem que alterar o trajeto que tinha sido planejado, tem muita solidariedade da população também, e em Betim nós vamos hoje fazer, vamos ficar concentrados em Betim, porque nós vamos fazer um debate com toda a população atingida, e também com a presença de 18 países, que vem prestar solidariedade à luta dos atingidos, e nós vamos fazer um debate sobre um balanço, sobre esse um ano de Brumadinho e os quatro anos de Mariana, também o que é possível fazer de lutas em todo o Brasil e na América Latina, e no final também nós vamos ter a presença do presidente Lula, ele quer pessoalmente fazer uma homenagem, ele diz que quer agradecer e quer prestar solidariedade aos atingidos por barrages, nós nos sentimos muito honrados por ele prestar essa solidariedade com todas essas vítimas, com os atingidos por barrages do Brasil inteiro. Então, hoje nós ficamos lá em Betim, que é muito próximo, e amanhã vai ter várias atividades em Brumadinho, que fica muito próximo, e Brumadinho daí tem Baralonga, tem na cidade, tem atos ecumênicos, tem atos em diversas localidades, em função do tamanho que foi o crime de Brumadinho, da Vale em Brumadinho. Agora, esse crime resultou de forma imediata em 270 mortos, e cada morto é uma tragédia, cada pessoa que se vai por conta de um crime, da irresponsabilidade, da negligência de uma grande mineradora, é uma tragédia em si, mas a gente ainda tem, infelizmente, esses efeitos continuados ao longo do tempo, porque afetou ali de forma, talvez, que nunca mais se recuperem, a bacia do rio Paraopeba, e também afetou ali a vida das pessoas. Eu queria que você falasse disso, Gilberto, porque tinha gente que vivia ali da agricultura, que foi prejudicada, de pesca também, mais ainda a questão do fornecimento de água, que você já citou, de que forma o cotidiano das pessoas ainda continua afetado por esse crime socioambiental da Vale? Talvez a melhor forma de explicar, para aquelas pessoas que não tiveram lá direto, seja contando, inclusive, como aconteceu nesses quatro anos, já está em Mariana, porque é um processo que vai ser muito semelhante, veja, Mariana, quando estourou aquela barragem da Vale também, que era da Samarco, e a Samarco, quem era o dono dela, era 50% da Vale, e 50% de uma outra mineradora inglesa, que era chamada BHP Billington, ela despejou 45 milhões de metros cúbicos de lama no rio, que passou por 680 quilômetros do Rio Doce, chegou até Regência, no Espírito Santo, no litoral, e lá no litoral a lama chegou a 200 quilômetros lá perto da Bahia, que é naquela reserva de Abrólios, então para ter uma dimensão, são mil quilômetros que a lama atingiu, essa lama está dentro do rio, então acabou com a pesca, acabou, contaminou a água, as atividades que estavam relacionadas da agricultura, com as atividades de pesca, mas que utilizava a água, as cidades que utilizavam, captavam a água do rio para abastecimento, no saneamento, abastecimento das casas, nas cidades, está tudo contaminado, então isso cria uma série de problemas, aumenta o problema de doenças, porque o pó agora, ele tem altos índices de contaminação, com manganês, com cádimo, com cobre, com zinco, com ferro, todas essas consequências, elas são de longo prazo, porque essa lama continua dentro do rio, o que é a semelhança com Brumadinho? Brumadinho está a mesma coisa, pegou um rio, a lama está dentro do rio, as pessoas agora, os índices, hoje nós vamos fazer um balanço, do monitoramento da SOS Mata Atlântica, sobre as condições de contaminação da água, está revelando que chega em determinados produtos químicos, está 20 vezes mais do que era o nível normal, as pessoas têm problema de doenças de pele, têm problemas de queda de cabelo, porque um dos sintomas é esse, quando está contaminado com metais, tem contaminação de metais pesados nas pessoas, então tem um problema de abastecimento de água, as pessoas, os pescadores não pescam mais, porque os peixes estão contaminados, e parte dos peixes não, 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 tu não consegue utilizar, as áreas de turismo também, acabou, porque ninguém quer mais, utilizar uma área como essa, então tem a agricultura, tu não pode utilizar água para irrigar, porque essa água também causa depois ferrugem, cada uma série de problemas nas plantas, então tem uma série de questões, que ela, por exemplo, a doença, para vocês terem uma ideia, o que é o dado de Brumadinho, a média de atendimento na cidade por dia, era 80 atendimentos, hoje está próximo a 350 atendimentos diários, então veja, esse problema aqui, e a Vale não reconhece isso, porque se ela reconhecer, ela teria que indenizar, então ela faz uma lógica, por que ela não reconhece isso? Porque ela foi privatizada, em 97, por aquele criminoso, escandaloso esquema, de privatização da Vale, que entregou para quem? Quem os donos da Vale hoje? Se tu analisar, é os bancos, todos os bancos mundiais, União dos Bancos Suíços, HSBC, Bradesco, Itaú, todos esses bancos, tem parcela de proprietários da Vale, os fundos de investimento internacional, como o fundo Blackhawk, uma série de fundos dos Estados Unidos, da Inglaterra, esses fundos, o que eles exigem da Vale? A remessa, a taxa máxima de lucro, e remessa de dividendos, para eles, e a barragem, a solução das famílias, é custo, então eles exigem que não se gaste, então qual é a estratégia deles? É não gastar, é dar tempo ao tempo, para fazer as famílias abandonar, a luta pelos seus direitos no cansaço, para vocês terem uma ideia, em Mariana, que faz quatro anos já do crime, que lá, 380 famílias, as casas foram derrubadas, e elas não têm a moradia, elas até hoje vivem em casas de aluguel, por quê? Porque a Vale não conseguiu construir uma casa em quatro anos, para voltar, para essas famílias morarem no seu lugar, e por que não construiu uma casa? A Vale tem 10% de Belo Monte, em quatro anos, a maior hidrelétrica brasileira, foi construída em quatro anos, e não consegue construir uma casa em quatro anos, para as famílias que ela destruiu, ou seja, isso é decisão política, isso é decisão de uma linha, de uma empresa, que não quer resolver os problemas das populações, que foram atingidas por um crime que ela cometeu, então a injustiça é muito grande, esse é um problema que não só afeta as pessoas que foram vítimas lá diretamente, que moram ao longo da bacia, esse é um problema que afeta todo mundo, quem está pagando lá o aumento dos custos do SUS é toda a população, outra, revelou também que essas barragens, a barragem lá de córrego do Feijão em Brumadinho, ela tinha sido auditada por uma empresa alemã, Tudy Sud, e dizia que ela estava em plenas condições, que ela não tinha nenhum risco, uma semana depois estourou, então veja, e qual é a situação das outras barragens pelo Brasil? Tem outras que estão em risco e a gente não sabe, e estamos morando abaixo, então tem um problema também de segurança, de barragens, que afeta milhares de pessoas que estão abaixo, aqui em São Paulo tem várias barragens, tem sete mil barragens ao longo do estado inteiro, se tu for perguntar e verificar os dados, tu vai ver que as informações não são seguras, não chegam para a população, e tu não sabe se aquilo está seguro, ou se aquilo pode vir a qualquer momento estourar, então tem um problema colocado a nível nacional, que as barragens, o que está se revelando é que não há informações, ao menos a gente não sabe qual é a real situação das barragens no Brasil, e casos como esse podem voltar a se repetir, porque a lógica das empresas é o que? É o máximo de lucro, remeter dividendos para os seus acionistas, que estão nas bolsas de valores, e cuidar de uma barragem de rejeito é custo, então eles preferem deixar e ir levando, levando o Márcio até estourar, como aconteceu em Mariana, como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu agora há pouco tempo no norte da Bahia, como aconteceu também em Barca Arena no Pará, como aconteceu em Rondônia, agora há pouco tempo, só que não ganha a dimensão que ganhou na imprensa e nos meios de comunicação, o caso de Brumadinho e de Mariana. Agora todos esses efeitos catastróficos têm levado à migração dessas famílias, que tanto sofreram e sofrem com as consequências dessa tragédia em Brumadinho, Gilberto? As famílias que moram lá, eles tinham trabalho e renda, agora a economia está paralisada, tem a movimentação em função da reconstrução, das indenizações, tudo isso, mas isso é passageiro. Então todo esse conjunto de economia que se movia em função de uma economia autônoma, das próprias famílias que tinham emprego, outras tinham trabalho, isso praticamente não existe e não sei se vai conseguir recuperar. Então a situação é muito complicada, porque o que tu faz? Qual é o destino dessas famílias? É migrar? Então elas agora são responsáveis em ter que encontrar num país que tem quase, tem 12 milhões de desempregados, elas ter que sair à procura de emprego e que não há perspectiva de emprego para o povo, porque temos um governo que em vez de gerar emprego ataca os trabalhadores e ataca, inclusive adota uma política de desindustrialização no Brasil, que é contrário àquilo que o país precisaria para gerar empregos. Então essas famílias vão para onde? Elas vão ter que permanecer lá, mas ao permanecer lá, a contaminação também continua. Nós tivemos um caso, por exemplo, na verdade é 11 casos, em Baralonga, que é na região de Mariana, que as famílias denunciavam que as crianças, uma criança depois da barragem, que tem 3 anos, que começou a apresentar sintomas de contaminação e a empresa não queria fazer exames. Tu vai no SUS, o SUS te dá um medicamento para conter, mas ninguém quer fazer exame. Por quê? Porque se tu fazer exame e comprovar, alguém teria que pagar essa questão. Então, nós tomamos a iniciativa de fazer exames por conta de 11 casos que foi feito o exame. Os 11 constataram contaminação por metais pesados. Eu estou falando de uma criança de 3 anos. Essa criança, os metais pesados, tu não sabe se vai dar um câncer, qual é a consequência futura para ela. Quem vai... E aí qual é a recomendação da Vale? Que saia da região. Veja, não, para tu... E de fato, teria que sair, por quê? Porque o pó está contaminado. As análises das partículas do pó em período seco, porque um período chove e outro período é seco, se constata que tem 15 vezes mais concentração de determinados metais que é alto. Tu respirar isso, tu vai se contaminando. Todo mundo vai se contaminando. E em período de chuva, essa lama volta a se revolver e volta a contaminar a água. E tu consome a água. E o pessoal consome a água e reclama que tem problemas de gastrointestinais, que dá problema de pele, que dá problema de queda de cabelo, que dá problema... Então, veja, essas consequências, só quem está lá, e aí qual é a solução para isso? Sair. E vai para onde? Que o lote dela, a casa lá, a terra é lá, que o pessoal vive lá, se construiu historicamente lá. Aí a solução, então, é mandar esse povo embora. E vai para onde? Vai para as filas de desempregados de outras cidades? Então, nós achamos que não é uma solução fácil. Agora, tem um culpado, tem um responsável. Uma é as empresas, elas não podem fugir da sua responsabilidade. E os governos, e o Estado brasileiro também. As estruturas de Estado lá, em Minas, nós estamos vendo que estão capturadas pela Vale. O judiciário é mais juiz da Vale do que do povo. Tem juiz lá que faz todos os processos, bota embaixo do tapete, não anda para forçar os atingidos e ir lá ter que negociar diretamente com a empresa. E ao negociar com a empresa, tu tem uma empresa gigante que tenha os melhores grupos de advogados contra uma pessoa que muitas vezes não tem nem dinheiro para chegar no local. Então, como é que numa relação de força dessas, tu acha que vai sair? Quem vai sair perdendo? É os atingidos. Então, é uma situação, por isso que a nossa luta, nós somos vítimas de tudo isso, como atingidos por barragens. É uma luta, na nossa interpretação, justa, ela é uma luta de todo o povo brasileiro, porque é uma luta que afeta todo mundo, não é um problema simples, não é um problema que nós estamos aqui se colocando como vítimas, mas é um problema gravíssimo. O Ibama, em Mariana, ele disse, o mínimo, o mínimo que vai levar para recuperar ao longo da bacia são 15 anos. E o que nós vamos fazer ao longo dos 15 anos? esse povo vai fazer. Então, são problemas que é difícil de tu resolver e não é a obrigação dos atingidos ter todas as respostas hoje, porque isso deveria ter sido evitado, isso não poderia. Então, a melhor forma agora que aconteceu é fazer uma justa e plena reparação dos direitos dessas populações. Segunda questão, é adotar uma política para isso não se repetir. É dar exemplo o que não está ocorrendo. O exemplo é justamente eles querem tirar isso do noticiário, deixar, proteger a Vale, proteger a BHP Billiton, proteger a Samarco, proteger a Tudsud, todas essas empresas envolvidas e o povo que pague a conta. Nós vamos continuar a luta, mesmo que somos a parte mais fraca, mas vamos continuar a luta, denunciando. Eu sei que tem muita gente que está sendo perseguida lá pelos órgãos, porque essa é a política do nosso governo brasileiro. Infelizmente, é um governo que vê o povo como inimigo, porque ele acha que o grande aliado é os grandes capitais. Então, nós vamos continuar. A única coisa que nos sobra é continuar a luta. E nós vamos continuar, por isso que estamos marchando, estamos fazendo a denúncia, estamos passando nas cidades. Nós agradecemos a solidariedade de todo o povo, porque a população é muito solidária. Então, nós devemos agradecer ao povo e continuar a luta. Está certo, Gilberto. E a gente que agradece também a sua presença aqui no Jornal Brasil Atual para falar a respeito desse crime socioambiental. E vamos acompanhando aí, porque a gente sabe que essa luta pela responsabilização responsabilização da Vale e pela reparação para as famílias que foram atingidas, não só as famílias dos mortos e dos desaparecidos, mas a todos que foram atingidos, vai continuar. Muito obrigado, Gilberto. Imagina, nós agradecemos e queria parabenizar o belo trabalho que a Rádio Brasil Atual tem feito nesse país. Dá um exemplo de como deve ser, de fato, uma imprensa independente e comprometida com os interesses do nosso povo. E isso é diferente do que a grande parte dessa mídia que atua pelo dinheiro e a serviço desses grandes grupos econômicos. Então, parabéns e ao povo brasileiro também, que é um período tão ruim, tão difícil para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Sem dúvida, a gente que agradece, Gilberto. Conversamos aqui com Gilberto Servins, que ele que é coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB.